Fala galera, e aí? Beleza seu canal? Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick, galera, vamos falar aqui um pouquinho de Tarot do Destino, né? A nossa querida Rose está aqui em Street Fighter Duel, esse evento começou ontem, mas ontem eu não consegui gravar nenhum vídeo, mas não faz mal, dá pra gente falar um pouquinho aqui sobre esse evento, antes disso eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like, que ajuda pra caramba a divulgação no canal dos vídeos também, me siga nas redes sociais, siga todos os caras parceiros na descrição, e se você puder e quiser ser um patrocinador do canal, clica no botãozinho azul, seja membro, aquele negocinho de todo lá, toda vez que a gente fala, né? Vamos lá, bom pessoal, eu já tenho aqui o suficiente, na verdade eu já fiz algumas missões hoje, tenho o suficiente pra dar 10 tiros aqui, antes disso a gente vai dar uma olhadinha em como que você vai conseguir pegar esse, todo mundo já sabe né, pra quem já começou nos primeiros dias do servidor, já sabe como que pega, esse item aqui né, os segredos do Tarot, nas missões diárias, por isso que é importante que você faça as missões diárias, tá? Você tem aqui os baúzinhos, e conforme você vai completando as missões, você vai pegando o Tarotzinho aqui né, o segredo do Tarot, aqui a gente pega 25 mais 25, 50, com 50, 100, com 75, 175, e com 100 a gente faz aqui 275, é... Digamos que é uma certa sacanagem né, porque você, pra você dar um tiro aqui de 10, você precisa de 300, tá? É... e ele vai ficar faltando 25 pra você no primeiro dia né, pra quem é free to play total, ele fica aqui faltando pra você dar um tiro, porém, contudo, todavia, pra quem tem uns caraminguais sobrando no seu cartão, ou no seu Google Opinion Rewards, Aqui dentro de presentes, é isso aqui ó, aqui dentro de presentes, eu já peguei o... o... a premiação de hoje que vem gratuitamente, mas... aqui o seu... é... Se você quiser né, se você tiver condições de gastar aqui ó, 4 reais e 90 centavos, você consegue pegar esse item aqui, né, essa... essa compra aqui, te dá 90 do Tarotzinho lá, que faz logo no primeiro dia, faria com que você pudesse dar os 300 tiros, tanto no primeiro, deixa eu ver, falta 25, 25, 20, 75... Bom, é, é... faria aqui ó, se você comprar esse item, faria com que você pudesse garantir nos 3 primeiros dias um tiro de 10, tá? É que, assim, é um gasto... você pagar, automaticamente já tá pago, tá? Os 4,90 que você gastaria aqui, ele ficaria pago porque tá muito barato, pros benefícios que teria. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, é... eu tenho ainda uns caramingos lá no meu Google Opinion Rewards, vamos comprar isso aqui. Pronto, pagamento concluído, ele vai vir aqui agora pra minha conta, comprei aqui com o meu saldinho lá do Google Opinion Rewards, por isso que eu sempre indico pra vocês, pra vocês... poderem cadastrar aí, poder... não gastar dinheiro real, né? Você gasta o seu bonuzinho das suas pesquisas que você vai responder, tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, dentro do evento... Dentro do evento Tarot do Destino, eu já tenho aqui ó, 415. Assim que eu completar as missões diárias de hoje, eu posso, inclusive, dar dois tiros, tá? O que a gente tem aqui de bom? Será que vale a pena mesmo gastar esses 4,90? Bom, a gente tem aqui... Você pode tirar mil gemas, 500 gemas, um tiro de facção ou dois tiros de facção. Então, a gente tem as pedras de aprimoramento aqui, pra você acelerar, né? Isso aqui é importante, gemas da fé. Não tem nada muito, assim, fora do padrão, tá? São itens muito bons, mas nada fora do padrão. Nossa, eu preciso ter isso, porque senão minha conta vai ficar pra trás. É importante que você tenha, logicamente, pra você, né? Evoluir a sua conta aos poucos aí, mas nada que você precise gastar dinheiro, porque se você ficar sem, você vai ficar muito pra trás e tudo mais. Lógico que quem gasta dinheiro consegue evoluir mais rapidamente o seu game, né? Não propriamente. A gente tem muitos free-to-plays aí que estão tendo muita sorte, inclusive, nas suas contas, e estão evoluindo muito bem, obrigado. Mas não necessariamente você precisa colocar dinheiro no jogo comprando isso aqui, senão, né, o seu jogo vai ficar prejudicado. Esse evento, ele começou com 13, 14 dias, né? 13 dias. 14 dias no total. A gente tem mais 12 dias e 18 horas de evento aqui. Então vai dar pra você fazer bastante dias. E a gente tem a barraca da troca aqui, né? Que tem, inclusive, entre os itens, a gente tem aqui a Rose pra você pegar. Isso aqui, assim, só um cara que realmente gasta muita grana no jogo, que provavelmente vai gastar com isso aqui, né? Com a moldura do tarot. A gente tem a Rose, a gente tem a Judy como premiação, token de fortalecimento, token original. A gente tem aqui as cartinhas que você pode escolher. 9 cartinhas, que bom, hein? Você pode escolher aqui a facção que você quer tirar, é importante pra você dar upgrade na sua conta. Tem personagem inteiro por 300. 200, o Abel, o Blanca e o Dalsin, né? Personagens importantes. E dinheirinhos aqui que chega uma hora que falta um pouquinho de dinheirinhos também. Eu vou fazer o seguinte, pra gente dar dois tiros completos aqui, vamos... deixa eu fazer a missão aqui, as missões diárias, só pra gente fazer dois tiros completos nesse evento aqui. Vamos cortar o vídeo agora? Bom, voltei aqui, eu já fiz as missões diárias, né? Que eu precisava. Deixa eu pegar todas aqui, vamos ver se deu. Deu, peguei todas aqui. Peguei 225. Deu o total que eu precisaria aqui, vamos ver se deu o total. Tarot do destino, ó. Tenho 640, que é o suficiente pra gente dar dois tiros de 10 aqui, é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer aqui o primeiro tiro. E ver se a gente... Se a gente dá sorte ou não. Vamos aqui. Tarotzinho. Beleza, a gente tem, ó. 2 24 horas aqui de potion, muito bom. É, razoável, né? Mas esse aqui eu já curti, por a gente ter saído com esse item aqui, que é importante, que vai dar uma aceleradinha no meu jogo. Os outros índices importantes, mas esse aqui foi o melhorzinho, né? A gente ganhou 50 essências de tarot, né? Que a gente pode utilizar na barraca da troca. E a gente vai dar mais um tiro aqui de 10. Ver se sai alguma coisa interessante. É... Já não foi tão bom. Pegou esse aqui, esse roxinho aqui. É... Mas, né? Não foi tão bom. Mais 50 essências de tarot aqui. Não quero comprar isso, não. Vamos ver a recompensa aqui. A gente tem todos esses aqui considerados, né? Eu peguei esse aqui. Né? 1,50 e tal. Não, foi esse aqui que eu peguei, na verdade. Esse aqui... Esse aqui seria bom também tirar. Os roxinhos. E, aliás, os dourados aqui são os melhores pra você tirar os considerados. Os melhores pra tirar, além dos diamantes, né? É... E os roxinhos são os segundos melhores. Então, vai. Tive um primeiro tiro aí bom e um segundo não tão bom, mas melhor do que nada. Na barraca da troca, eu já tenho aqui, ó. Eu posso trocar alguma coisa. Como esse evento, ele dura ainda por 12 dias. Aqui, ó. 12 dias. Então, ó. Tenho 40 aqui. Ou seja, amanhã, quando eu completar, eu vou poder já dar mais um tiro. De 10. Não vou precisar esperar, né? É... Pra poder fazer um tiro de 10. Então, amanhã, eu já vou ter 150 dessa moeda aqui pra poder fazer as trocas. Aí, pessoal. Ah... Com 3 dias. Ah... Considerando esse terceiro dia. Provavelmente, eu vou conseguir pegar uma cópia. Se eu quiser, né? Eu posso pegar uma cópia ou da Judy ou da Rose, tá? É... Ou eu já posso aqui, ó. Pegar isso aqui. É... Esses itens é importante pra dar aquela acelerada legal nessa conta. Né? É... Posso pegar a cópia de Delcine. Já tem algumas coisas interessantes que eu já posso pegar aqui. Mas eu vou esperar, pelo menos, uma semana. Fazer esse evento aqui por uma semana. Pra tomar a melhor decisão, né? Se eu pego ou não pego. Porque, muitas vezes... Será que compensa pegar uma cópia só da Rose? Se eu tiver, né? Na minha conta... Se eu tiver, pelo menos, uma Judy ou uma Rose até lá. Até o final do evento. Aí, até... Acho que seria interessante pegar uma das duas. Pegar uma das duas pra gente poder fazer um upgrade aqui, né? Porque você pega ela como A. Então, pegaria mais uma cópia pra dar o upgrade dela. Mas... O que eu recomendo aqui é que vocês, ao invés de... A menos que você não se interesse em pegar Rose ou Judy, tá? O que eu recomendo aqui é você ir fazendo o evento. E tomar a decisão do que trocar nos últimos dias ou no penúltimo dia. Só toma cuidado pra não esquecer de pegar a premiação na barraca da troca, tá? Porque eu já vi pessoas, não nesse jogo especificamente. Mas em outros jogos, fazer o evento é que dura uma semana. Dura três, quatro, cinco dias. E aí, simplesmente dorme e esquece de pegar a premiação nos últimos momentos do servidor. Mas enfim, pessoal. Era só pra gente falar um pouquinho desse evento aqui. Achei interessante, né? É importante. Pra quem vai gastar os R$4,90 aí, boa sorte. Pra quem não vai gastar mais boa sorte ainda. Porque vai ficar faltando um pouquinho aí todos os dias pra você poder dar um tiro de R$10. Então, talvez você não consiga aí pegar, usufruir melhor esse evento. Mas só pra vocês terem aí uma noção de o que vocês podem fazer nesse evento aqui. Beleza, pessoal? Então o vídeo era esse. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra alguém de novo. Vou pedir pra que você se inscreva no canal. Deixe seu like maroto. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!